O Minecraft acaba de mudar completamente. Agora você não pode simplesmente pegar uma eficiência 5 ou um remendo com qualquer aldeão. Ou se ele não der a troca que você quiser, simplesmente trocar a troca dele. Ó, quem diria, minha eficiência 5. E como vocês viram, isso é muito simples e fácil. Eu tenho simplesmente remendo e eficiência 5 em 2 segundos. E o Minecraft vai mudar isso completamente. De forma fácil de entender. Agora cada encantamento você só consegue no bioma específico. E essa aqui é a lista atual. E eu olhei todos os encantamentos, literalmente todos no Minecraft para saber quais são os melhores. Sendo obviamente o melhor de todos o remendo. E tanto no caso do inquebrável quanto do remendo. Tá falando que essa vila não existe naturalmente e a gente tem que criar uma. E foi nesse momento que eu descobri o grande segredo da Mojang por trás do Minecraft. Ah, e eu tenho o mesmo segredo para contar. Honkai Star Rail é simplesmente a melhor coisa que eu descobri em 2023. Um jogo RPG multiplataforma gratuito. Que você pode jogar no seu computador, dispositivo móvel e em breve até no seu Playstation 5. Um sucesso mundial com mais de 80 milhões de jogadores ao redor do mundo. Aonde você pode participar de uma aventura espacial. Como um desbravador. Explorando diferentes planetas num universo extremamente envolvente. Com personagens encantadores e uma história melhor ainda. Cheia de quebra-cabeças, explorações e uma história incrível com muitos NPCs. E agora com a nova personagem limitada de 5 estrelas, Kafka Tudo fica melhor ainda. Com uma personalidade muito interessante, Kafka sempre exala uma confiança e um sorriso encantador. Sendo uma personagem extremamente linda, enigmática e imprevisível. Ela é uma apreciadora de tudo que é belo. Mas nem tudo é só um roxinho bonito. Kafka é uma vilã impiedosa. Com habilidades temivelmente poderosas. Uma assassina a sangue frio. Que nunca deixa de sorrir. Mesmo sendo uma das criminosas mais procuradas do universo. E com sua katana incrivelmente épica e uma super metralhadora para atacar seus inimigos. Kafka consegue realizar um ataque extra longo após um aliado atacar. Fora sua perícia suprema que causa dano de raio a todos os inimigos. E com chance de causar choque neles. Sem falar que suas habilidades e talento também lhe permitem ativar o dano contínuo. Causado por seus aliados deixando ainda mais incrível tudo. E como Honkai Star Rail é um jogo incrível. Ele sempre tem ótimas atualizações. Como agora na versão 1.2 do jogo. Que trouxe a história principal do Luofo de Shenzhou chegando ao seu grande final. Várias facções estão se preparando intensamente para uma batalha decisiva. E você pode desfrutar desse enredo incrível. Cheio de clímax épico. Com animações e músicas de muita alta qualidade. E nessa atualização você viajará até as profundezas da árvore Ambrosiana. Onde uma batalha decisiva com a mente. Responsável pelo desastre de Stellar on a guarda. Fora que na versão 1.2 tem dois novos mapas. Com missão de alquimia e desfiladeiro escamado aquático. Aumentando ainda mais a exploração do jogo. Vários eventos de tempo limitados e monstros aguardam você. Faça o login por 7 dias para obter o passe especial de Star Rail vs 10. Enfim, precisa de mais algo para você perceber que Honkai Star Rail é simplesmente incrível? Baixe agora no primeiro link da descrição para experimentar os novos personagens. E não deixe de utilizar o código de resgate que está aqui na tela para obter 50 já de Stellar. Como vocês sabem, todos os aldeões ou villagers são literalmente o mesmo mob. A única coisa que diferencia eles é qual bioma eles nasceram. Mesmo que o bioma tenha textura ou não. Por exemplo, aqui é o bioma de Deep Dark. É onde nasce os wardens. E por mais que não tenha uma textura para os aldeões disso, eles sabem que nasceram nesse bioma. E se eles querem dificultar as coisas no jogo, principalmente o remendo. Eu acho que só colocar a vila no pântano não vai funcionar. E foi aí que eu tive o grande insight. O The End. O fim do Minecraft é simplesmente o local mais difícil de se ter um aldeão. Mas que ele ainda pode ter plantação, cama e tudo que necessita para sobreviver. E já que a Mojang pode fazer isso e vai enrolar para fazer. O que eu vou fazer antes? Eu vou criar a vila oculta do End com os melhores encantamentos do Minecraft. O único problema é que para começar eu vou ter que limpar o The End. Porque tinha umas casas aqui, mas eu não sei muito bem o que aconteceu com elas. E foi recente, tem bloco aqui. E eu vou reformar esse The End do zero, virando a vila perfeita. Tendo casas, grama, árvores, decoração das torres e um ambiente incrível para os aldeões morarem. E agora que ainda já está limpa, eu estava pensando no seguinte. Mega Treff, eu coloco tocha lá para não nascer Enderman ou não? Isso é uma questão muito importante. Na real, eu estava pensando aqui, eu acho que eu não vou colocar nenhuma tocha na Ilha do Dende. Pelo simples motivo que, como a Irmandade é um servidor de Minecraft, a gente colocou para os Endermans não conseguirem roubar blocos. Porque, como é o servidor, fica 24 horas online. Já está no dia 8200. Nada aqui ia existir. Então, eu acho que eu já posso ir para o próximo passo. Transformar tudo em grama. Eu tenho uma ideia para isso. E esse aqui é o reino do Tuguin. Provavelmente, ele deve estar aqui, até porque ele mora em cima da minha base. Irânica, pessoal online. Tuguin? Oxi. Tem alguém aqui? Oi, cadê o LG, velho? Está embaixo do monstro. Ah, peraí. Pronto, já achei. Ó, Tuguin, eu preciso de uma coisa. Fala, mano. Quanto tempo você não aparece aqui na superfície, cara? É, eu estava na caverna lá. Mas é o seguinte. Eu preciso transformar a ilha do The End toda em grama. O que você tem sobrando? Tá, grama... Eu tenho terra. Serve? Terra com grama ou sem grama? Sem. Ah, serve, na real. Está aqui, ó, nesse baú. E outra coisa. Não vai sair de graça, tá? Ah, você tem bastante. Então, pode pegar aí. Só que, assim, você tem que me dar alguma coisa em troca, tá ligado? Alguma... Né? E assim, o que você tem em mente, assim, que você gostaria de ter? Ah, minera aí, são os diamantes. Ah, diamante é bom. Toma aqui, ó. Isso paga? Você tem muito... Ah, mano, tem mais aí um pouquinho, não? Não. Não, tá bom. Tá bom, sério. Paga, paga. Mano, Tuguin, vai ajudar demais, viu? Muito obrigado. Passe no The End depois, tá bom? Depois de falar com o Tuguin, eu já fui correndo falar com o Foca, porque ele me devia um favor. Então, Foca, a minha ideia era o seguinte. Aquela vila que tinha no The End aqui foi estragada, né? E eu quero reformar. E eu queria começar passando grama em tudo. E como você era o dono da antiga vila, e você é meu amigo e está me devendo um favor, por que você não me ajuda a espalhar terra em tudo? Ah, beleza. É só pra usar essas terras aqui. Todos que estão aí, podem pegar aí, se tiver terra com grama também. E é isso, só bora. Vamos começar pelo meio, tá bom? Bora. A parte boa do seu Foca pra me ajudar é que o tempo passou muito mais rápido, e a gente já pôde focado aí em começar a fazer a vila. Enquanto a gente está espalhando areia em todo o The End, eu vou fazer mais uma coisa. Pra quem não sabe, isso aqui é um portal do fim. E a minha construção vai utilizar muito vida. E como eu não estou a fim de equipar um deserto, eu vou usar uma farm. Aranha que farta a areia. Só preciso ver onde liga isso aqui. Acho que é aqui. Bom, agora com isso, a gente está duplicando areia infinita. Enquanto isso acontece, a gente vai espalhando mais terra. E assim que a gente terminar tudo, eu vou ter vidro infinito pra construção. Dois em um, né? Bem prático, na real. Agora eu estou fazendo alguns vidros aqui, como vocês podem ver. Na real, já tenho quase metade do que eu preciso pronto. Aqui a gente tem 36 packs de vidro. Eu acho que vai ser o suficiente. É o que eu espero, na realidade. Calma, calma. Calma, calma. Para. 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 Quase que eu fui de arrasta pra cima. E enquanto eu pegava todos os vidros que ficaram prontos, eu não fui bobo. Eu já fui logo correndo pra uma End City. Porque nela eu ia conseguir muitos blocos do The End, que ia facilitar muito a minha construção. Então, eu derrubei uma cidade do End. Foca me ajudou a espalhar um pouquinho mais de terra que faltava. E agora já tem tudo grama. Até porque a gente está postando um pouco o vídeo no canal. Então, já passou alguns dias. De qualquer forma, temos Pedra do Fim e muitos recursos que pegamos lá na End City. Mas, se faltar, a gente pega mais. A parte boa é que agora a gente tem duas opções. Ou trazer os aldeões ou começar a nossa vila. E, na real, eu acho que eu já vou começar a nossa vila. Não vejo por que não começar lá, não. Vamos começar, pelo menos, marcando as estradas. A gente já vai ter um rumo de como fazer tudo. Eu estou animado pra isso. Pronto, fiz todas as estradas do The End. E a real é que, olhando assim, é bem estranho. Mas, eu vou explicar. Todo local que tem um círculo, vai ter uma plantação para os aldeões. Tendo quatro no total. Aqui é o centro da vila. Tendo um portal que eles não conseguem passar. Só se agachar, pra gente poder, os humanos, passar. Aqui vai ter uma casa. Aqui vai ter a casa principal. Uma casinha com plantação. Outra casa com plantação. E decorações em volta de tudo. Tendo até um fóssil de Ender Dragon ali. E eu acho que eu vou fazer o fóssil agora. Ele é muito legal. O único problema é que, por mais que eu tenha muito vidro e muita pedra do fim. Eu acho que eu não tenho nenhum bloco de osso. Então, agora, é uma hora que eu considero de hora de reabastecer. Eu pego mais foguetes. Eu pego mais carninha. Passando um nether pegar ossos. Não passe de mágica. Peguei todos os blocos pra fazer o fóssil. E, olha que legal. A gente, o diagrama mostra exatamente como ele vai ficar. E aonde tem que colocar os blocos. Até porque, acho que nem é possível decorar isso de cabeça, né? Pra vocês que tem dúvidas como a gente youtuber faz pra fazer as construções. É assim. A gente constrói. E depois vai colocando no local os blocos. De qualquer forma, vamos espalhar ele aqui. E, de quebra, tá vendo esse cristal de teleporte? A gente vai passar ele em todos os que tem na ilha. Mas, primeiro, eu vou fazer o fóssil do Ender Dragon. Que, por sinal, foi bem rápido. Agora, sem ser um holograma, ele fica muito mais bonito. Olha esses olhos, dentes, boca. Esse fóssil aqui é muito lindo. E é um fóssil antigo. Que eu fiz lá no Irmandade 2, se eu não me engano. E eu sempre quis terminar ele, por causa que eu sempre gostei de mexer com o dente. E, aproveitando ele, eu já fiz três moldes. De portais do fim. Porque alguém da Irmandade já liberou todos que tinha. Ele consiste, basicamente, em várias cores de vidro. Já que a gente pegou muita areia. E um alçapão, ó. Pra caso a gente queira entrar no Endgate aqui, né? O teleporte do Ender. Agora, o próximo passo é espalhar isso aqui em todos. Vamos fazer na forma do girinho. E, num passe de mágica, todas as Endgates já estão reformadas. E, olha só como fica bem mais bonito. Dá uma cara bem mais viva pra essa dimensão. Ela já deixa de parecer uma dimensão simples e começa a ficar mais incorporada, mais viva. Fora o fato da grama ajudar bastante, né? Agora, já pra aproveitar que eu já tô reformando as Endgates, eu pensei em reformar as torres. E elas são um pouco parecidas. O único problema é essa torre aqui, que alguém machucou um pedaço. Por sorte, um tempo atrás eu tive que pegar muito obsidiana e eu já tenho lá em casa. Então, eu vou buscar lá e eu aproveito de reformar essas torres. Eu acho que vai ficar bem bonito, por sinal. Tô animado. Mano, eu tava reparando uma coisa. Você lembra que você pediu o shulker pra mim, você pediu terra e eu pedi um pagamento e eu te entreguei as terras e você me pagou diamante? Ah, lembro, lembro. Espero ter ajudado. Então, esses diamantes aqui, engraçado, eles parecem que já eram meus, né, mano? E como é que você explica isso? Porque eu ainda tenho a mesma quantidade. Então, é que em nenhuma, eles falam assim, Ah, tem que ser diamante que já não é meu. Aí eu peguei o diamante do seu baú. Ó, Tuguinho, vamos deixar isso de lado aí que você é bobeira. Me fala, o que você tá achando de como tá ficando The End? Ah, tá muito da hora esses cristais que você pôs em volta do portal. Na moral, ficou muito da hora. Só que eu acho que tá faltando uma coisa, mano. Ué, tem rua, tem nas indigates, nas torres, o que que falta? Ó, eu vejo os cristais, eu vejo, mano, tem até um fóssil. Tem até um fóssil, Tuguinho. Tá, mano, mas eu lembro que aqui tinha uma vila e você não reconstruiu uma vila, hein, mano. Aqui tá faltando a vila, velho. Cadê? Cadê as casinhas? Tu acha que eu devia levantar as casas já? É, pelo amor de Deus, mano. Mano, primeiro eu vou fazer a seguinte coisa, Tuguinho. Plantação pra ter comida, vou trazer o povo e depois levantar as casas. O que você acha? Tá bom, tá bom. E eu quero meu pagamento. Agora. O cara é pobre, mano. O cara não tem nada. Vem cá, senhor. Vem cá. Ó, eu vim até o portal do Andy que eu tenho, fiz uma ponte até lá, agora preciso levar pelo menos dois aldeões pra ter os aldeões do Andy. O problema é por causa que é... Ah, calma aí. Será que vai funcionar você? Tá, mas você tem que vir pra cá, né, cara? Por que os aldeões aqui não tem profissão? Agora que eu tenho pra pensar. Não, não era. Bom, de todos os portais do fim que eu tinha, esse era o que era mais perto de uma vila. E mesmo assim vai demorar. A parte boa é que tá de dia e nenhum bicho vai atacar a gente nessa hora. Mas vai demorar um pouquinho. Ah, o legal é que eles viraram amigos, né? Ó, vocês já vão ter casa, beleza? Na real, eu acho que eu vou fazer a casa dos aldeões agora. Aí, por último, eu pego aquelas trocas dos níveis importantes com eles. É, vai ser uma boa. Vamos levantar as casas e as plantações. Primeiro as plantações. E essa foi só a primeira plantação. E como deu pra ver, eu não consegui colocar cenoura em tudo. Porque acabou, eu só tinha três packs. Mas aos poucos tudo vai crescendo, já que eu coloquei luz aqui. E a gente espalha pelas outras. Mas enquanto isso, eu vou fazer as outras plantações. E olha só a plantação de trigo, que chique. Vai ter uma casa bem aqui, ó. Eu fiz as plantações sendo uma de trigo com uma composteira. Uma de cenoura pra cá com composteira. E mais uma, duas, três de cenoura pra cá com composteiras. Junto com isso, eu já consegui mais camas. A gente vai colocar mais cama, né? Pra ter mais aldeão. Quatro aldeões bibliotecários. E um deles já é de eficiência 5 com troca travada. Aos poucos eu vou pegando mais aldeões saros. Porém, agora que a gente já tem comida, aldeões, plantações e algumas decorações. Eu tenho mais dois passos. O primeiro que é decorações externas. E o segundo que é a casa. Nossa, as casas dos aldeões vão ficar legal. Porém, eu já tô nesse vídeo há muitos dias. Então eu tô pensando se eu vou fazer as decorações externas. Porque a realidade é que elas vão dar muito trabalho. Eu tô com uma dúvida. Tem alguns aldeões que eu não fiz trocas ainda. Então eles não estão com a troca travada. Será que se eu vier aqui na primeira casa? Por sinal, primeira casa. Eu não sei se eu mostrei. Que por enquanto não tem interior. Mas eu colocar uma bancada aqui e uma cama. Será que o aldeão já vai começar a morar aqui? Afinal, querendo ou não, é uma cama extra. Então, pode ter mais aldeões agora. A real é que eu devia fazer isso com todas as casas. Que ainda não existem. Mas a segunda casa vai existir agora. E a segunda casa também tá bem legal. Ela, diferente da primeira, eu não vou trazer nenhum aldeão pra cá. Como aqui já tem uma bancada, eu só vou colocar uma cama aqui dentro mesmo. Ficar na esperança que ele apareça. Pronto, esse que vai ser o quarto mais apertado do mundo. Que não tem acesso ao segundo andar. Agora tem. Mas ele não vai fazer parkour igual eu. O interior das casas vai ficar pra um depois. Agora, a casa já tá bonita. E ela usa cobre oxidado. A terceira casa é uma casa bem legal. É uma casa que eu já fiz no passado. É uma casa que eu fiz lá na Irmandade 2. Junto com o meu fóssil. Que era o plano que eu tinha de ter uma cidade do The End que não deu certo. Mas agora tá dando. Então, a casa 3 vai ser bem legal. Na real, como você já conhece ela, eu vou fazer a casa 3 e 4 numa só. Ah, ok, Lajota. Você tá bem aqui no The End, velho? Porque, ó, pergunta. Ah, não sei. Por que será que você não entra nas cal e há dias, mano? Você tá fazendo o que aqui? Eu? Eu fiquei meio fissurado com o The End, mas... É... Mas, não, eu não entro na cal porque vocês ficam fazendo a piadinha que eu não saio daqui. É diferente. Mano, mas o que você tá aprontando aqui pra demorar tanto nesse The End? Verdade, né? Eu terminei de reformar o The End. Ah, peraí. Aquela ajuda que você pediu pra mim com as terras era pra isso? É, eu espalhei até grama. Na real, você vai ser a primeira pessoa que entra no The End depois dele pronto. O The End só entrou antes de ter as casas. Você quer ver? Quero, lógico, hoje. Cadê? Seja muito bem-vindo ao meu The End reformado. Na real, ele é nosso. É seu também, é da Irmandade. Que da hora. Mano, isso daqui ficou sensacional. Parece até, sei lá, aqueles The End feitos de mod, tá ligado? Que é todo bonitão. Sim, e sabe o que é o melhor dele? É, eu trouxe aldeões e digamos que os aldeões são bons. Vai dar uma olhada você mesmo. Vai desfrutar da vida. Eu vou agora, eu tô precisando de alguns encantamentos. Calma aí, cadê? Onde é que eles estão dentro da casa? É, eles estão explorados por aí. Olha, eles estão plantando aqui. Que bonitinho. O que é, eles plantam no The End, eu não sabia. É, ó, tem uma casa gigante principal, tem uma casa de alquimia, aquela casa de alquimia. Não entra dentro, não, tá bagunçado? Entra lá pra você ver, mas eu vou mostrar. Foca, não clica na cama, por favor. É pra clicar na cama? Não, não clica. Eu queria ter muito aldeão, eu espalhei a moção de cama aqui. Mano, o que é isso? Você lembra dessa casa aqui? Ah, você não tava, né? Mas na Irmandade 2, essa casa eu fiz aqui pra um projeto do The End que, infelizmente, eu não terminei. Eu fiz ela aqui de homenagem, junto com essas outras casas novas aqui, lindas, do The End, cheia de aldeões. E o melhor, aqui na Irmandade, Foca, os Endermas não pegam bloco, né? Então eu pude deixar eles aqui, não é todo local que tem iluminação. Verdade, senão eu ia estragar o The End inteiro. Nossa, véi. Meu amigo, isso daqui tá insano demais. Mano, muito doido, né? E o legal é que fora derrotamento do Dragon, tudo do The End continua totalmente funcional. Até as Endgates, né? Sim, eu vou ver. Nossa, mano, ficou muito legal. Esses daqui são os cristais, né? Sim, são todos que já tinham. Eu fui lá e reformei. Aliás, você viu a troca de algum dos aldeões? Ah, deixa eu dar uma olhada agora, que eu tô precisando de alguns encantamentos específicos. Ó, eu só mexi com os bibliotecários, tá bom? Então os outros não vão estar mexidos. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada pra ver se eles estão bons. Meu amigo! É, eu não vou mais sair daqui agora, dá licença, que eu vou pegar alguma troca aqui. Você falou com qual? Qual que você falou? Ah, com algum que tem remendo, outro com eficiência a 5. É. Foca, eu peguei todos os encantamentos mais roubados do Minecraft. E digo mais, eu vou mexer ainda mais coisas aqui no futuro. Mas por agora, Foca, essa é a transformação que eu fiz na Ilha do Dende. Se você gostou, clica no vídeo que tá aqui na tela pra ver mais como esse. Se você gostou, clica no vídeo que tá aqui na tela pra ver mais como esse.